Imaginando chuva de arroz na gente Não troco minha paz por um beijo seu Não troco meu destino pra viver o seu Não troco minha cama pra dormir na sua Não troco minhas tremas pra te dar a luz E tudo que você quiser, e se você quiser Te dou no sobreforme